O cozinho chega aqui assim ó Bicho, nem aquele cozinho que você mete ser que bateu um pá pro grupo Valeu Quem sabe a coreografia pode vir pra frente Moleque quer saber o que você tomou Ei, obrigado Qual é o lance dessa em todos os jogos? Coreografia, quem souber aqui embaixo pode ganhar primeiro Eu sei O que você tomou em um salário? O que eu não sei em todos os jogos do que eu vou conseguir? O que eu não sei em todos os jogos do que eu vejo é do que eu fiz É muito legal O que eu não sei em todos os jogos do que eu fiz O que eu não sei em todos os jogos do que eu vejo O beijo para o advogado! O beijo para o advogado! O beijo para da guerra! Um beijo! Um beijo para o seu todo! Um beijo na casa do caralho! Um beijo quer dar beijo! É mais certo! Só me lembrar, eu também te amo! Aplausos Quem gostou de azul? Pode subir Essa mesma coreografia já está no espaço Que estão lá, se passou, vai sair Aplausos 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 Mais alguém? Tem algum outro ritmo na ponta? A bolha? Comforto! Baixa a cabeça! Basta o cabelo no cu! Coreografia aí embaixo, hein? Prepara que agora é a hora O show das poderosas Que crescem e rebola Afrontam as fogosas As coisas que incomodam Expulsões invejosas Que ficam no... Parou! Só as duas primeiras Que eu acho que é coro que é feita As duas primeiras Você tá terceira Vem pro meio Qual é o seu nome? Carlos Carlos e Cleonis Só os dois Ah tá, ok Só essa, rapidinho Tá Até você vai ficar babu Pode ser do começo Só os dois da frente Que eu acho que vocês Prepara Que agora é a hora O show das poderosas Que crescem e rebobam Prontões com rosas Só os dois que incomodam Juntas e invejosas Vem pra onde cada corda toca Não é ótimo Pois é O nosso programa é assim Você vem, você participa E você perde Ah tá Então tá gente, vamos aplausos Pra ver, menino de xadrez Obrigada Obrigada pela participação Perdeu mesmo Baiana Obrigada também Vinte e dois centímetros Ó Só por causa do dot Você fica Menina do cabelo feito no vaporeto Obrigada Menino de azul Menino de azul Ó Bailarino Ó Mentira Você não Então tá O prêmio vai ser lá em cima Ele vai ter uma rosca Amor Amor a gente vai dar um prêmio de poucas Tem nada pra gente ver Ah tá, ciao Cinquenta Tratta Tratta Já Tratta 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 Aplausos pra ele, viu? Não tem prêmio nenhum hoje. Ai, gente, foi subindo. Ai, nem falei, né, filha? Agora tá tudo lá, a casa tá... E o DVD? O DVD, quem quiser, fala comigo, tá bom? Eu te fudei, filha! Olha aqui as joias caem. Essa bicha tá tomando... Sobe aqui pra me dar um beijo, rapidinho. Rapidinho. Ah, não dá mais tempo. Vai, gente, vem. Com alegria, que alegria. Vai cair, um beijo. Também olha que alegria. Eu também te acompanho quando você fazia mundo animal. Mas se você não me ama, não me empresta dez reais pra condição pra você ter. Então, mas se você é boa, aplaude, gente! Ah, ah, bicha quer clube. Cadê os dez? Vai, cataruga. Já deu o beijo. Já tirou o beijo. Já tirou o beijo. Jumbo House. Fiquem com o nosso show. Aplausos! Aplausos! Aplausos!